Música Que eu sou meu casar E eu já matei a dar apresentação Com a impressão de que eu venho Com o meu amor Com o teu contigo Que eu sou meu casar Será que isso não basta Para eu provar O amor que eu sempre vou me identar Porque tua mãe me chega Tua família me odeia Então por que tua mãe Tua mãe não vai para o seu cara Tua família quer me separar Diz no que eu faço Então por que meu amor Tua mãe não vai para o meu cara Tua família quer me separar Diz no que eu faço Em meu corpo Muitas vezes Tentei chorar Desesperada Já pensaste em me deixar Mas ao longo de eu vou provar Não conseguia se estudar Tua mãe a me acusar Por minha culpa Fazer me perder Eu tava louco No seu amor Na terra de casa Ela fiz de poder Muitas vezes Eu me chorar Desesperada Já pensaste em me deixar Mas ao longo de eu me derrubar Desesperada Não conseguia se mudar Tua mãe é me ficar Com minha culpa Tá já se perder Eu vou na tua roupa Me esquemar Até de casa Muitas vezes Então por que meu amor Tua mãe não vai para o meu cara Tua família quer me separar Diz no que eu faço Então por que meu amor Tua mãe não vai para o meu cara Tua família quer me separar 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 Obrigado.